Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu venho jogando esse roteiro bem pra frente, mas acho que eu não consigo mais segurar a bomba que eu vou soltar aqui nesse vídeo. Eu gostaria de falar sobre o tanto que o Dan Schneider é problemático na Nickelodeon. Se você chegou a acompanhar essas séries, iCarly, Sam & Cat, Kenan Kale, Drake Josh, todas essas séries tinham um produtor em comum, Dan Schneider. E aí desde o lançamento do livro da Jeanette McCurdy, que fez a Sam em iCarly e também em Sam & Cat, a Nickelodeon ficou sob muita pressão e também sob os holofotes, mas não de um jeito positivo. Afinal, isso não só prejudicou a reputação da emissora, como também dos seus funcionários. Em breve, o documentário Quiet on Set vai estrear e ele vai falar justamente sobre os bastidores problemáticos na série de TV infantis. Já teve produtor condenado? Sim. Mas tem um produtor que, aparentemente, é o mais escroto e o mais abusivo, mas que passou ileso e não respondeu por nada judicialmente. Estou falando dele, Dan Schneider, o escroto. Eu sei que esse vídeo poderia ficar pesado em alguns, se não todos os pontos, então eu vou tentar minimizar ao máximo os gatilhos e também tomar todo esse cuidado, porque afinal eu estou falando com os meus cristais, que merecem serem formados e não engatilhados. Mas, no final das contas, gente, não dá pra segurar a revolta por causa de tudo que aconteceu. Então, venha comigo, Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tuto pau, que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando e brilhando. O Dan Schneider fez alguns trabalhos como ator lá nos anos 80, mas não chegou assim a estourar. Eis que ele acabou caindo ali na produção de séries, Infanto Juvenis, mais especificamente. E aí, ele tinha a sua própria produtora, a Schneider's Bakery, que é como se fosse a confeitaria do Schneider. Tudo começou com a série All That, lá de 1994, na Nickelodeon. E aí, depois, ele produziu grandes sucessos da Nickelodeon. O show da Amanda, Kenna e Kel, Drake e Josh, iCarly, Zoe 101, Brilhante Vitória e Sam & Cat, clássicos da Nickelodeon. A partir de agora, a gente vai tratar sobre as experiências próprias de alguns dos atores. Por exemplo, a Alexa em Zoe 101. A Alexa atuava ao lado da irmã da Britney, a Jamie Lynn Spears. E ela esteve na série entre os anos de 2005 e 2006. Na época, ela tinha uns 12 anos. E aí, ela disse que o Dan Schneider acompanhava ela enquanto ela usava o provador de roupas. Além disso, ela alegou que sofria bullying da Jamie, a irmã da Britney, e do Dan Schneider, que chamavam ela de fraca. Você vê, né? De tudo que a gente viu da Britney, a Jamie Lynn sempre foi uma cobra, desde pequena. A cobra nasce cobra. O depoimento dela é o seguinte, abre aspas. Sempre que eu tinha provas de guarda-roupa, Schneider sempre tinha que estar nelas. E isso ela afirmou num podcast que chama Real Pod. Ela continua dizendo que, graças a Deus, havia uma cortina. Mas, ele estava literalmente em uma cadeira do lado de fora do provador. A Jamie Lynn Spears, apesar de estar zoando outras crianças na companhia do Dan Schneider, também não escapava dele. Tanto que a Alexa, a mesma que deu esse depoimento, lembra de uma cena bem constrangedora, em que a Jamie Lynn Spears recebia um jato de uma substância gosmenta na cara. Alguém na equipe disse que isso se parecia com o sêmen. A reação do Dan Schneider foi gargalhar e manter a cena no corte final da edição. E isso foi ao ar. Eu entendo que, assim, pra quem é criança, às vezes não vai entender muito o contexto e vai achar engraçado. Mas, quando um adulto que já tem experiências de vida e conhecimentos mais avançados e ainda assim permite que isso vá ao ar, sabendo das consequências que isso pode levar, se entende que tem um pensamento muito maldoso envolvido, piora. A Alexa, em 2022, foi pras ruas protestar, mais especificamente, na porta da Nickelodeon, dizendo o seguinte. Me lembro de ter sido pressionada a beber aos 18 anos. Lembrando que a idade legal para consumir bebidas alcoólicas nos Estados Unidos é de 21 anos. De receber massagens indesejadas de um executivo e de receber ofertas de dinheiro querendo comprar o meu silêncio. Inclusive, virou matéria no page 6 e o título era Não me sentia segura na Nickelodeon. E aí, dizendo que ela estava protestando porque ela exigia mudanças para as crianças que estavam trabalhando lá hoje. Outra que causou bastante rebuliço na mídia e com razão foi a Janet McCurdy. E que, inclusive, foi quem incentivou a Alexa a fazer esses protestos nas ruas. Isso porque a Janet lançou um livro que se chama Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. E aí, hoje em dia, a Janet não trabalha mais como atriz. Ela tem um podcast e ela não gosta que nem comentem sobre o papel dela como Sam. Tanto em I'm Carly, quanto em Sam and Cat. Ela diz o seguinte, tenho muita vergonha de ter feito parte disso. E qualquer pessoa que leu meu livro, sei que me entende. E a coitada, além do trabalho que era bem abusivo. Ela ia pra casa e tinha que lidar com a mãe que também é abusiva. Não é à toa que o nome do livro é Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. Porque, segundo ela, ela tinha que ser revistada até o dia que ela completou 18 anos. Enquanto ela tomava banho. No livro, ela afirma que já foi explorada quando era uma jovem atriz lá nos programas da Nick. E que já foi fotografada de biquíni em uma prova de roupas. E também, enquanto ela filmava uma série. Foi encorajada a consumir bebida alcoólica por uma figura intimidadora. Que ela chama de O Criador. Esse codinome que ela usou é justamente pra não revelar a identidade dessa pessoa. Mas, dado o contexto, é fácil, assim, deduzir quem seria. Outra coisa interessante é que a gente sabe que um relato de uma vítima, em qualquer crime que seja. É muito importante pra investigação desse caso. Agora, quando a vítima é uma figura pública. E uma ex-atriz muito popular desse mesmo canal. Falando sobre esse tipo de abuso. Enquanto que a providência que a Nickelodeon quis tomar. Foi justamente oferecer dinheiro pra comprar o silêncio dela. Só prejudica a reputação do canal, né? É claro que quando mais pessoas são encorajadas a falar sobre o assunto. A reputação da Nick vai caindo e piorando cada vez mais. Que eles sentiram que eles estavam sendo pressionados não só de um lado, mas de várias partes. O que mais me assusta é... A gente tá falando de um canal voltado pra crianças. Canal esse que não protege as crianças. A Janet diz que quando o Sam & Cat foi cancelada. Um agente teria oferecido 300 mil dólares como um presente de agradecimento. Mas que ela sabia, na verdade, que esse dinheiro era justamente pra abafar o abuso que ela tinha sofrido lá na emissora. E aí ela responde o seguinte. Mas que p*** a Nickelodeon está me oferecendo 300 mil dólares em dinheiro em segredo pra não falar publicamente sobre como foi a minha experiência no programa. Minha experiência pessoal de abuso do criador. Essa é uma rede, uma emissora, com programas feitos para crianças. E inclusive ela recusou esse dinheiro. Quando a gente começa a analisar mais profundamente. Uma história que me choca muito é da Amanda Bynes. Isso porque ela tinha o próprio programa dela, o The Amanda Show. Que foi ao ar em 1999. E desde pequena, desde essa época, ela tinha que lidar com o otário do Dan Schneider. Esse vídeo é bem perturbador. Por que diabos esse homem estava na hidromassagem com a pobre da criança? Até teve esse tweet aqui falando que as pessoas se perguntam por que a Amanda Bynes é uma adulta tão perturbada. E aí essas pessoas precisam se lembrar que quando criança, ela ficava sozinha em uma banheira de hidromassagem com o Dan Schneider. E não só isso. Tem esse vídeo aqui que é bem estranho. Segundo ela, isso é uma máquina de cuspe. Eu entendo assim que as séries eram bem nonsense, mas... O olhar dela perdido no sinal. Não é que assim, só fazia parte da cena. Ele força ela a usar essa máquina que seria a Super Speedball 5000. Que é tipo a super máquina de cuspe 5000. A história piora ainda mais quando a gente para pra pensar que a Amanda Bynes chegou a ser uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood. E depois de 2010, a vida dela foi só ladeira abaixo. Isso porque ela parou os trabalhos, foi presa 4 vezes por porte de drogas, agressão à polícia, invasão de residência e por queimar roupas em uma garagem. Ela foi internada numa clínica de reabilitação e diagnosticada com esquizofrenia. Ela ficou sob a tutela da mãe, bem no esquema de Britney Spears. Também acusou o pai de abuso emocional e sexual, mas depois desmentiu essas acusações. E na verdade, o que ela tem é um transtorno bipolar e também é dependente química. Em 2022, ela conseguiu se livrar da curatela que a mãe era responsável. E a última internação dela foi em 2023. E a notícia que a gente tem mais recente da vida da Amanda Bynes é que ela fez um teste pra ser manicure, mas ela não passou na prova. Ela até postou e disse que isso dá mais pesado pra próxima vez. Que ela fosse repetir o teste. E realmente, quando você olha assim, a pessoa que ela virou hoje é muito distante da criança que ela era, né? Uma coisa também muito estranha que era costume do Dan Schneider era gravar uns vídeos de bastidores. E em muitos desses vídeos a gente conseguia perceber o desconforto dos atores quando ele chegava com a câmera. Tava lá a Liz e a Ariana brincando nos bastidores até que o Dan chega. Segurando uma câmera. A Liz já percebe que o Dan tá chegando e cobre a Ariana com a saia dela. E todo mundo assistindo. Ariana cobre o peito com o cabelo, a mão. Nessa hora, a Liz, ela late como se fosse um código entre eles pra avisar pros meninos que ela tá desconfortável. E a Ariana, você também percebe que ela tá bem desconfortável. Com essa risada forçada, coitada. Nossa, o desconforto chega aqui. Chegou aí. Sem se contar outra coisa que é bem estranha. Eu assisti muitos desses seriados, mas eu era novo, né? Eu não ia pensar nisso. Mas agora, em retrospecto, em todos os programas, independente de qual programa ele tava envolvido, tinha uma bizarrice, uma exposição desnecessária de pés. E isso vai ficando cada vez mais nítido. Tipo, tem muita cena com o pé. E não necessariamente elas acrescentam no contexto da narrativa. Tanto que o público também começou a perceber esse exagero. E depois que vieram as acusações, as pessoas começaram a juntar as peças. E aí, quando a gente começa a reparar assim, tá? Ele mostra muito o pé dos atores e atrizes. E aí, a gente entende que tem um fetiche por trás. As coisas começam a ganhar um significado diferente. Por exemplo, uma das alternativas de logo da Nickelodeon era em formato, literalmente, de um pé. Já que o Dan tinha influência lá na Nickelodeon, não seria um pedido tão absurdo e difícil de realizar caso ele falasse assim, Nossa, sabe uma ideia de logo que eu ia achar muito legal, além do splash da Nickelodeon? É colocar um pé lá, menina? Sem se contar esse tweet aqui, pra levantar a hashtag de Sam & Cat, que diz o seguinte. Escreva no peito do seu pé, tire uma foto e usa a hashtag Sam & Cat Saturday. E a gente vai dar RT e seguir vocês que fizerem isso até os nossos dedos ficarem doloridos. Esses vídeos aqui, inclusive, em Brilhante Vitória, podem assustar ainda mais. Tori says that she has a secret talent to shoot a bow and arrow with her feet. Of course, Dan introduced this out of nowhere, but you'll get it as the video moves forward. It definitely gets more bizarre when you see the kids rolling on the floor laughing and one of the guys, Rob, ends up with his face on Tori's stomach. Then Rob blows on her stomach by awkwardly pushing Tori's shirt up. Meu Deus, o que foi isso que eu acabei de ver? Esse vídeo me fez muito nervosa. Meu Deus, coitada da Ariana. Ela literalmente falando que ela estava nervosa. Nossa, a cara da Liz Gilles. Gente, esse final é muito bizarro. Meu Deus. Meu Deus. Esse cara é doente. Early when this British guy came on the show and called everyone a bunch of hobnockers. I swear, you're all just a bunch of hobnockers. Hobnockers? I'm going... So I looked up what it meant on Urban Dictionary and... What is this? A cara usou uma expressão que significa... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, eu tô perturbado. Falando sobre outra atriz, a Daniela Monet que interpretava a Trina Vega que era a irmã da protagonista Tori de Brilhante Vitória ela também relatou sobre a experiência que ela viveu no set da Nickelodeon. E segundo ela, algumas roupas escolhidas para o elenco não eram apropriadas para a idade e que mesmo sendo adulta ela ainda assim não usaria algumas dessas roupas. Aí ela lembra também que teve uma cena específica em que a personagem dela aparecia comendo picles enquanto aplicava brilho labial. A Daniela afirmou ter ligado para a produção e demonstrado preocupação de que a sequência tivesse um teor muito sexual mas eles não retiraram a cena do episódio. Segundo ela, a maior parte de Brilhante Vitória era engraçada, boba, amigável, tranquila mas ainda assim haviam coisas muito questionáveis. A cena... E tinha também muito picles, né? nas séries da Nickelodeon agora que mostrou aqui meu Deus... Fica mais estranho ainda quando a gente pensa sobre a história de romance da Liz Gillis porque ela conheceu o marido justamente enquanto trabalhava nessas séries. Abre aspas Michael Corcoran o escritor da música de tema de Vittorius é o melhor amigo de Dan Schneider e aí ele conheceu a Elizabeth Gillis a Liz Gillis quando ela tinha 17, 18 anos e eles começaram a namorar em 2012 quando ela tinha seus 18, 19 anos e ele entre 38 e 39 anos são 20 anos de diferença entre os dois. Esse documentário que vai sair que eu comentei lá no início do vídeo ele fala sobre o Dan Schneider e também outros produtores de séries da Nick e ele vai sair pelos próximos dias no Discover ID intitulado de Quiet on Set The Dark Side of Kids TV que seria tipo quietude nos bastidores o lado obscuro de programas para crianças E o mais assustador é que o Drake Bell do Drake Josh está lá nesse documentário dando o depoimento dele O que a gente sabe é que o Brian Peck que era um desses produtores de séries da Nick tinha sido condenado lá em 2004 e ele passou 16 meses preso que ele foi preso ok, todo mundo sabia mas a criança abusada não tinha sido revelada na época obviamente para proteger a imagem dela só que por causa desse documentário a gente fica sabendo que essa criança é o Drake Bell além dele o documentário conta com outros atores que participaram da série All That que teve temporadas entre 1994 até 2020 claro que teve uma rotação de elenco afinal a gente está falando de uma série infantil e essa série também teve a produção do Dan Schneider e quem estava nessa série que vai fazer parte desse documentário é a Katerina Johnson Kyle Sullivan o Brian Hearn e a Giovanni Samuels por volta de 2018 o Dan Schneider foi desligado da Nickelodeon justamente por ser a época em que estavam pipocando as acusações não só de atores como também de funcionários porém muitos fizeram essas denúncias de forma anônima claro morrendo de medo das consequências que poderiam vir dessa denúncia dizem que ele tinha criado um ambiente bem controlador nos bastidores sendo abusivo moralmente até com outros produtores inclusive a jornalista Kate Taylor que está envolvida na investigação desse documentário dá mais detalhes dizendo que vários escritores e membros da equipe falavam que o Dan Schneider tinha criado um ambiente tão desconfortável nos bastidores que estava virando basicamente um feudo que todos tinham que respeitar a ele que ele era o soberano e que aqueles no set que disseram que o Dan Schneider adorava estar com os garotos legais os populares nas palavras de um ex-membro da equipe isso acontecia porque frequentemente ele conversava com esses essas estrelas mirins e que o Dan Schneider sempre tinha uma regra acima de tudo que é toda vez que ele ia conversar por mensagem com alguém abaixo dos 18 anos a regra era que ele tinha que mandar mensagem para essa pessoa como se todos os pais qualquer pessoa do mundo tivesse acesso a essa mensagem para garantir que seria uma mensagem que não teria segundas intenções e muito menos prejudicar a segurança dessas crianças e adolescentes ela continua dizendo que embora muitos dos atores principais do Schneider fossem adolescentes ele certa vez declarou abertamente que não gostava de ter escritoras na sala dos roteiristas e raramente contratava mulheres para o cargo isso quem falou foi um escritor de muito tempo que trabalhou na Inkelodion e a justificativa que ele deu para uma dessas mulheres que foi a Kayla Alpert que estava trabalhando no set de All That segundo Dan Schneider mulheres não eram engraçadas e que ele desafiou ela a citar o nome de uma mulher que fosse engraçada pelo menos uma e aí ela disse que isso vindo da boca dele é extremamente perturbador e muito errado e aí uma pessoa que é muito próxima do Dan Schneider falou que isso não era uma verdade e que o Dan Schneider gosta muito da Tina Fey que é uma comediante maravilhosa e que ele também gosta da Lucille Bell e com frequência cita Ariana Grande como uma das atrizes mais engraçadas que ele já trabalhou na vida só que agora apesar de tudo de estranho que a gente viu até o momento desse vídeo surgiram alguns boatos mais estranhos ainda teorias que as pessoas inventam como por exemplo que o Dan Schneider seria o pai do filho da Jamie Lynn Spears lembrando que foi uma gravidez na adolescência que ele já teria abusado da Amanda Bynes e por isso que ela ficou problemática quando adulta da Erin Sanders que é a Queen de Zoe 101 e de outras meninas dos elencos das séries além de ele dar festas na piscina da casa dele e sempre convidar essas atrizes que eram menores de idade sem o consentimento dos pais delas como eu disse o Dan Schneider saiu da Nickelodeon em 2018 mas a Nick ó boca miúda diz que a saída dele foi uma decisão mútua etc e tal mas se o que tá na internet o que foi aprovado nos cortes das séries foi ao ar eu imagino o que esse documentário vai revelar porque ele vai ter acesso ao material dos bastidores coisa que não foi ao ar sem contar o depoimento das pessoas um porta-voz do Dan Schneider entrou em contato com a Variety dizendo o seguinte Dan se importava com as crianças em seus programas mesmo quando às vezes suas próprias famílias infelizmente não faziam ele entendia o que essas crianças estavam passando e era o maior torcedor delas o fato é que muitas das crianças nesses programas são colocadas na posição insustentável de se tornarem o ganha-pão de sua família e a pressão que vem junto com isso é enorme soma-se a tudo isso as dificuldades de crescer e ter que fazer isso sob os holofotes da mídia enquanto tinha um trabalho muito exigente tudo isso enquanto eram crianças é por isso que existem muitos níveis de padrões executivos advogados professores e pais em todos os lugares o tempo todo em todos os cenários todos os dias no entanto ainda é uma situação difícil ser criança e ninguém sabia disso melhor do que Dan Schneider em 2021 saiu um artigo do The New York Times dizendo que o Dan Schneider queria deixar todas essas acusações pra trás que ele queria voltar pra TV blá 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 gente queremos é cadeia é difícil a gente saber o que que esses nomes grandões que estão envolvidos passaram e até porque não passam nos bastidores porque assim as pessoas que estão tomando as decisões que estão organizando esses programas eles vendem a ideia de que é 100% diversão que é muito legal ser artista enquanto você é criança ou adolescente só que o medo das crianças a impotência de muitos pais em denunciar com medo de que os filhos sejam denunciados porque eles precisam dessa renda deixa tudo muito complicado ainda mais quando o nome de um dos maiores envolvidos é também o nome de um dos maiores produtores de séries por isso que é bom quando esses mesmos nomes grandes fazem atos de protesto escrevem livros e tentam expor ao máximo tudo o que aconteceu eu sei que esse é um vídeo pesado agradeço imensamente a sua companhia o que vier na sua cabeça pode colocar aí nos comentários lembrando que a gente sempre presa pelo melhor de segurança principalmente segurança mental e de crianças muito obrigado pela sua companhia muito obrigado aos cristais membros e te espero no próximo vídeo neném tchau 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 Legenda Adriana Zanotto